E aí galera, Tubarão na Área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E o vídeo de hoje tá espetacular porque eu vou mostrar pra vocês aí galera, é impressionante, vamos lá Vamos descer aqui no bunker galera, vamos aqui ó galera, vamos aqui, vamos invadir aqui bonito, vocês vão ver do que eu tô falando galera Rapaz, top demais, vamos lá, um sapatinho miudinho aqui, vamos invadir aqui, vamos descer aqui, beleza galera Eu mostrei um bug aí, como é que faz aí pra matar o zumbi aí no segundo andar aí do bunker aí, top sem tomar dano galera Sem tomar dano, então vamos lá, vamos lá que aqui rapaz, galera, esse vídeo aqui merece 1500 likes galera 1500 likes, aqui eu peguei o baú aqui, vamos lá, esse aqui, ah, eu esqueci de trazer o cupom amarelo cara Eu sabia que tava esquecendo de trazer o cupom amarelo, beleza, nós pegamos aqui o preto ali, o baú preto né galera Galera, olha isso, vamos abrir esse aqui, beleza, galera, não acredito, conseguimos o motor da moto Conseguimos o motor da moto aqui, beleza, o que que acontece, conseguimos o motor da moto Esse baú aqui eu não tinha aberto ainda, mas aquele baú lá, o preto, eu já abri galera, eu quero mostrar pra vocês aqui O que que tem aqui nesse baú preto galera, olha isso, o tanque da moto galera, o tanque da moto Olha ele aqui na nossa mão galera, top, nós completamos a moto galera, completamos a moto Cara, muito top, muito top mesmo, olha isso cara, olha isso, o motor, peguei o motor e peguei o tanque Galera, o tanque, eu fiz o bug do tanque galera, eu, na minha opinião, não é hack porque eu não tô burlando arquivo nenhum galera Eu só tô resetando meu jogo e começando da onde eu parei, beleza? Se você quiser o tanque, galera, eu vou deixar o link do vídeo aqui, explicando como que faz o bug pra você conseguir o tanque, beleza? O link, vai ser o primeiro link aqui na descrição, vai lá que vocês vão se dar bem, faz o teste que é certeza de sucesso, valeu galera? É certeza de sucesso, pode ver aqui ó, que eu consegui aí ó, show, e ali eu tive a sorte de conseguir o motor galera, muito top Galera, eu quero 1500 likes, galera, se inscreve no canal, beleza? Dá essa moral galera, dá essa moral aqui, porque é top, infelizmente o amarelo ali eu esqueci de trazer Não vou voltar lá pra pegar e mostrar pra vocês não, galera, olha isso, cara, o tanque da moto galera, o tanque da moto galera, o tanque da moto E aqui ó, o motor, caraca, top demais, top demais, beleza, vamos botar esse porrete aqui, vamos colocá-la paradinha aqui, show Com esse porrete aqui eu vou invadir uma parada aqui pra gente fazer uma gameplay irada aqui, top galera Então lembrando galera, lembrando que se você quiser buscar o tanque da moto aí, tem um bug doido aí, um esquema maneiro aí pra você poder conseguir, valeu galera? Vamos voltar aqui no, vou tirar um printzinho aqui galera, tirar um print aí que não é todo dia que a gente consegue fazer não Galera, você tem que tentar várias vezes tá, que não, não é na primeira que vem, beleza? Não é sempre na primeira que vem, então galera, vamos lá Vamos voltar aqui, beleza, show, vamos invadir agora pra fazer uma gameplayzinha aí galera, 1500 likes nesse vídeo cara 1500 likes nesse vídeo, vamos completar nossa moto, deixa no comentário aí quem quer ver gameplay com a moto montada galera, quero ver Deixa aí, beleza, show de bola, vamos lá, vamos partir aqui pra uma guerrilha aqui e vamos lá galera, vamos com tudo É moleque, eu vou invadir logo a floresta nível 2 ali, só de porrete com aquela paradinha ali lá dentro pra gente ver o que a gente faz galera Vê o que a gente faz, se a gente vai morrer, não vai morrer, floresta nível 2 aqui, 17 aqui, beleza, tomara que venha aqui É galera, haha moleque, o tanque da moto é nosso, montar a nossa moto aqui com a moto envenenada, invadindo as paradas com a moto envenenada Malandro, vai ser top demais, vai ser louco Galera, deixa no comentário aí quem conseguiu o tanque da moto, valeu? Quem conseguiu o tanque da moto na sorte e quem conseguiu o tanque da moto fazendo o bug aí que eu expliquei, valeu? Então vamos lá galera, vamos com tudo aqui, já tem um candango ali, eu já vou trocar pra esse aqui que bate doído, esse aqui bate mais doído Beleza, vem aqui pelo cantinho aqui que já vem o amarelinho aqui, beleza, frutinho aqui é bom galera, frutinho aqui é bom Ô rapaz, tem um montão, já falei que já vinha o amarelo, o verdinho ali ó, já vinha o verdinho ali ó, 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 vai cuspindo a gente Cara, já sujou a gente galera, que porcaria é essa rapaz? Ah, que mentira, cartãozinho pra gente só pra comemorar galera, cartãozinho só pra comemorar, sujou a gente bonito rapaz Vamos lá, veio ver esse zumbi da velocidade aqui, vamos fazer um cemitério aqui galera, vamos fazer um cemitério aqui Beleza, show de bola, vamos pegar o gordão aqui, vamos pegar o gordão aqui, traz ele pra cá Vamos lá, sapecai ele aqui mesmo, é galera, era pra me pegar uma arma mais potente, que essa daqui não é muito potente não hein galera Vamos lá, vamos sapecai ele aqui, beleza, mete o pé, ah, tirou 12 da gente galera, dei mole aqui, mas tá maneiro, tá maneiro Vamos lá, rebenta esse otário aí, só na cucuruto, toma, nas penas, deu uma banda nele Vamos lá, a cordinha aqui pra gente, vamos pegar a fruta aqui galera, vamos comer aqui Vamos comer a cenoura aqui, beleza, show, 87, o que a gente for pegando a gente vai levando pra ali Bom, vem aqui pro cemitério, vem aqui pro cemitério do zumbi Vamos lá galera, vamos lá, que eu preciso de arma aqui galera, que vai ser difícil, essa floresta aqui vai ser difícil Então vamos trocar pra essa paradinha aqui, beleza, show, pra gente não gastar aquele lá que dá mais dano né 20 rapaz, 22, agora fiquei na dúvida pra ver qual que dá mais dano hein Vamos ver aqui, dá 22 de dano Davi, vamos botar aqui, 22 de dano galera, tubarão moscando aí na parada aí ó Vamos lá, chama esse zumbi aqui ó, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá filhote Vem pra cá que aqui é o nosso cemitério galera, é o nosso cemitério aqui, beleza, show Rapaz, veio até boot aqui galera, controla aqui, pega ele, pega ele, show, isso aí Ele tem que ter uma parada pra gente aí galera, tem que ter uma parada pra gente aí, beleza, show Caraca galera, só no... Eita porra, demos mole aqui hein galera, demos mole aqui Vamos ver o que tem aqui, corda, beleza, show, corda vai dar pra fazer as paradinhas aqui Caraca, a comida aqui que ele deixou pra gente, beleza, vamos lá pegar essas paradas aqui Vamos pegar essa camisa aqui, beleza É rapaz, deu ruim aqui hein, ficamos com um pouquinho a vida hein galera Ficamos com um pouquinho a vida aqui Vamos ver se a gente consegue pegar as frutinhas aqui que eu gastei... Gastei muito recurso aqui galera, de comida né Porque vê esse boot safado aqui e nada de bom com ele, nem a porra do martelinho tem com ele aqui Beleza, show de bola, vamos lá galera, eu quero ver geral hein, geral vendo a moto hein galera Geral vendo a moto, rapaz que safado rapaz, vai cuspir na mãe, vamos lá, sapeca ele, beleza, show Vamos pegar esse outro otário aqui ó, beleza, isso aí, vamos sapecar tudo aqui, o que tem aqui pra gente Boa rapaz, esse aqui veio até com pendrive mano, até com pendrive, vamos lá, vamos lá Eu quero as frutas galera, eu quero as frutas aqui, beleza, show de bola Acho que se eu não me engano aqui só tem um gordão cara, aqui só tem um gordão, vamos lá Ih, veio o lobo mau mal, malandro, veio o lobo mau, olha isso, correndo pra caraca rapaz Arrancou um de vida só nosso em casa do nosso equipamento aqui galera Vamos lá, sapeca ele aí ó, beleza, show, caiu de ralo, vamos pegar a comida dele aqui, beleza Show, cadê o outro zumbi, cadê o outro zumbi que não vem, caraca, zumbi lerdo pra caraca Tem um baúzinho aqui, vamos abrir esse baú aqui sim Tomara que tenha uma paradinha top aí pra gente ir nesse baú aqui hein galera, vamos lá Até ele chegar aqui né galera, até ele chegar aqui nós já fizemos uma hora de vídeo Vamos lá, aqui vai ser só a cabeça aqui do, cabeça aqui do, do tóxico aqui, beleza, show Sapeca ele, beleza, duas, caiu aqui na nossa frente, vamos ver esse baúzinho aqui galera, vamos ver o baú Ih rapaz, se gritar pegar ladrão, vamos lá Opa, tem a parada da comida aqui, tem água Tem fita e tem essa paradinha aqui, show de bola, vamos chamar esse otário aqui pra cá Ah galera, muito devagar esse daqui, esse daqui é muito devagarinho, vamos meter a porrada nele aqui mesmo, beleza, show Vamos ver o que a gente consegue aqui galera, vamos ver o que a gente consegue aqui, esse aqui é o que corre Esse aqui o que corre dá pra trazer aqui pra cá rapidão Beleza, vamos pegar ele aqui ó, sapeca ele, show Tem que dar umas quatro porradas nele aí Isso aí, arrancamos, jogamos a cabeça ali longe com o nosso Tem outro aqui ó, tem outro aqui, tá aqui pertinho, a gente vai pra cá Tá aqui pertinho, a gente vai pra cá pro nosso cemitério aqui Pra gente ver que é violento mesmo, que nós somos violentos Somos do mal, somos do mal Destruidor de zumbi galera, destruidor de zumbi Galera, dá um apoio nos vídeos lá Eu mostrei lá como é que a galera consegue invadir o Qualquer floresta, valeu? Qualquer floresta, nível 1 Você que tá começando, só no braço, só no punho Valeu galera, então pode ir Ver aí o vídeo de ontem, valeu? Conto com o apoio de vocês aí, vamos que vamos galera Vamos que vamos que Tem um zumbi grandão aqui Tem um zumbi grandão aqui Vamos sapecar ele galera, vamos sapecar Rapaz, eles tão vindo tudo aqui ó Hehehehe Ah moleque, sapeca ele, beleza, show Vamos lá, mete o pé pra cá Vamos meter o pé pra cá pra que ele caia nesse buraco aqui ó Ó, isso, aqui qualquer hora que ele caia Beleza, show isso Rapaz, quase malandro, eu tô mostrando aqui Dá mais aí, dá mais duas nele Toma Nem deu tempo malandro, nem deu tempo Ih rapaz, já veio outro boot aqui galera Vai morrer aqui, vai morrer aqui Ah, fraquinho malandro Vamos lá, vamos comer a paradinha aqui, beleza, show Já vamos destruir ele, tomou na cabeça O que que ele tem aqui pra gente aqui, vamos ver Opa, tem bifão Vamos comer bifão aqui, beleza, show Não tem mais nada dele não Vamos lá galera, vamos lá, vamos invadir aqui Vamos pela meiuca mesmo que a gente pega as paradinhas aqui ó Fruta aqui ó, galera Cadê aí ó, fruta, beleza A gente precisa de fruta Vamos lá, esse zumbizinho aqui a gente vai matar aqui mesmo Zumbi aqui a gente vai matar aqui mesmo Não vai pegar ele Beleza, show Vamos pegar Ih rapaz, esse aqui é o rápido galera Vamos pro cemitério aqui Vamos pro cemitério aqui Vai dizer que ele corre mais do que eu Não pode não, né Porra, não pode correr mais do que eu Vamos lá Todo mundo aqui estirado Todo mundo estirado Beleza, show E a arma quebrou agora sendo a trocação Vai sendo a trocação, beleza Caiu aqui, caiu aqui Come a paradinha aqui Vamos lá, vamos comer a fruta aqui Vamos comer essa parada aqui, show Joga fora, joga fora E vamos lá galera Vamos lá pegar essa parada aqui Tomo bem, tomo bem na fita aí Na porra, tem que pegar os cachotinhos aqui Faz outro zumbi malandro Tá demais aqui Tá demais aqui, beleza Show Hehehe Galera Top, top demais galera Top demais Vamos lá, vamos lá Se não o gameplay vai ficar muito grande aqui Eu quero pegar só o baúzinho aqui Junto com vocês aí, beleza Vamos ver aqui se a gente consegue o baú aqui Parece que tá tudo limpo pra cá galera Parece que tá tudo limpo pra cá Essa parada aqui eu pego depois Fibra eu pego depois Beleza Vamos ver o baúzinho aqui E a comida aqui né galera Comida e o baú Ó Vamos pegar logo esse forno Rapaz, veio um montão aqui de uma vez Beleza, show Veio rápido ali pra atrapalhar Tomou Nenhum dos dois tem comida aqui pra gente Vamos lá Vamos comer a fruta aqui Beleza Tomate né Tomate e frutinha Sei lá que porra é essa Tá vermelho ali Mas não diz o que que é Beleza, show Vamos lá Mais duas aqui A gente destrói ele Beleza Não tem nada aqui pra gente Aqui ó Tem um Tem uma mochilinha aqui né Uma malinha aqui Caída aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente galera Tomou na floresta nível 2 né Tem nada de bom galera Tem nada de bom Não quero essa parada aqui Vamos no ouro Beleza Opa Veio outro zumbi aqui Tem zumbi pra caramba aqui galera Olha quanta floresta tem aqui cara Olha quanta Beleza Show Sapeca ele aí ó Mais duas Não deixa nem ele cuspir Não deixa nem ele cuspir Machadinha Beleza Não tem nada galera Não tem nada aqui Rapaz Que porcaria Nem vi Tá olhando ali Que isso Que tanta Parada é essa galera Que tanta parada é essa É galera Vou encerrar o vídeo aqui galera Vou encerrar o vídeo aqui Tá lotado coisa Vamos jogar o que fora aqui Vamos jogar o que fora aqui Vamos jogar o que fora aqui Vou ver se é gasário fora aqui Beleza Vou beber uma água aqui ó Show 100% aqui Vamos jogar fora aqui Galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Conseguimos a nossa moto aí Completar nossa moto E eu vou trazer o próximo vídeo Pilotando ela Valeu Então quero que vocês Desse vídeo aqui Que vai ser postado às 15 horas Eu quero que vocês Às 18 horas Brota lá hein galera E outra coisa O nome de vocês pode aparecer na capa Valeu Tamo junto Abração Foi